É, meu jovem padawan, hoje finalmente chegou o dia de fazer algumas coisinhas que já deveriam ter sido feitas há algum tempo. Eu hoje tô querendo fazer um negócio... Hoje eu tô querendo me... Mano, o negócio é o seguinte, preciso ir urgentemente para o Skype. Por que, João, você precisa ir para o Skype? Porque, mano, hoje iremos atrás do Haki da Observação. Sim, mano, o Haki da Observação é o próximo passo que a gente precisa fazer para poder começar. Ainda mais que a gente é um espadachim, mano, a gente tem que ter... Ó, 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 olhos de gaviões, isso mesmo, mano. A gente precisa ter... Olhos doídos. Bom, mas, mano, o negócio é o seguinte, para você pegar o Haki da Observação, primeiro você precisa, né, derrotar o Shanks. Derrotou o Shanks, pode ir lá, junta uma graninha, acho que é 700 mil ou 1 milhão. E vai-te embora. Mano, 1 milhão e 500 tá no papo, tá ligado? Tá aqui, eu já tenho, de qualquer jeito eu já vou conseguir. Então, mano, é bom a gente já pegar o Haki da Observação desde o começo, porque a gente vai precisar dele, né, para tirar para o EVP principalmente. Então a gente já vai alpando, já vai fazendo negócio acontecendo. Então, tipo assim, mano, pega o Haki aí da Observação e vai que vai. Haki da Visão, Haki da Observação, como você preferir chamar. E para conseguir ele, você precisa ir para a Skypiea, né, mano? Aqui em Skypiea, que é onde eles começam, né? Tipo assim, eu acho que isso tem a ver, né? Porque é o primeiro lugar aonde eles vêm, né? Que eles chamam de mantra, eu acho. Acho que é isso, não sei. Bom, se você tiver alguma fruta que voa, melhor ainda, né? Você vai conseguir chegar lá tranquilamente. Você precisa ir lá para a Skypiea V2, tá, rapaziada? Então você precisa ir ali, né? Então, é ali onde a gente vai tentar ir. Você ignora tudo, vem aqui, ó, nesse templozinho. Nesse templozinho. Eu acho que eu não tenho nenhum ataque para poder destruir isso aqui. E aí, eu faço o quê? E aí, quando você não tem um ataque? Faz o quê? Senta e chora? Dá para eu subir da maneira, né, não muito tradicional. Cara, como que eu não tenho um ataque para poder quebrar o chão, velho? Tipo, eu vou subir da maneira menos tradicional possível, né? Voando. Eu nunca fiz isso, na real, nem sei se dá certo. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Pensou, tipo, a gente sobe infinito e nunca chega? Bom, né? Na verdade, eu acho que não faz tanta diferença, né? Porque, tipo assim, basicamente, você só está perdendo mais tempo, né? Porque ele era para ser rápido. Se eu tivesse coluna de fogo, eu conseguiria, mas eu não tenho. Eu vou ter que, mano, eu vou ter que virar fruta por um dia para poder upar as frutas, para poder fazer um rolezinho, né, mano? Porque, olha, vai ser tenso para essas frutas não tendo ponto de fruta, porque a gente não dá dano nenhum. E olha isso aqui, mano. Olha o tempo que demora para poder chegar aqui. Meu Deus. Mano, olha. Nossa, demora demais, cara. Obviamente, né, que não era para a gente fazer isso. Era para a gente ir do jeito tradicional. Quebrando lá onde eu estava, mas eu não tenho nada para quebrar, velho. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser eu, né? Eu aponto cada uma que vocês não vão acreditar. Tá, estou chegando aqui, ó. E bala, beleza. Chegamos, que a IPA V2 aqui está o sino, né? E tu vai pegar, né? Tu vai spawnar lá, né, mano? Lá tu vem vindo, segue a árvore aqui, pá. E daí tu vai vir neste templo. Neste templo aqui em cima, aqui na esquerda está ele. O SOP, e tu vai falar com ele, tals. Ele vai explicar aqui que não sei o quê, blá, blá, blá. E vai cobrar 750. Mano, você vai pagar isso daqui, você vai pagar com um sorrisão no rosto. Cara, eu estava... Ia falar, ah, por que eu não entro aqui para pegar uns itens, né, mano? Mas eu não tenho nada que quebra. Olha isso aqui, velho. Mano, não é... Ah, moleque, quem disse que a gente não ia sair? Quem disse que a gente não ia conseguir passar? Ah, vim de tão longe aqui só para pegar esses... Mentira, eu vim aqui pelo haki da observação. Mano, o jeito mais fácil acho que agora da gente poder voltar é reiniciando, velho. Porque não tem outro. E, ó, a gente já está com o haki da observação. É só a gente apertar E. No começo ele é bem fraco. Bem, bem fraco. Fraco! De no sentido que, tipo assim, mano... Eu não consigo enxergar aquele cara de onde eu estou, tá ligado? Tenho que chegar mais perto. E o que o haki da observação faz caso você não saiba? Mano, ele esquiva, ó. Tá vendo que eu estou esquivando? Mano, ele tem haki, ó. Agora acabou a minha quantidade de esquiva. Então ele já consegue me acertar. Mas, resumindo a mente, é isso. Tipo, o haki da observação faz esses desvios. Dá para a gente desviar muita coisa. E como eu disse, né, mano? Vou tentar sempre manter ele ligado. Porque ele... Ele é bom de você upar. Muito bom, cara. Porque, tipo assim, no futuro a gente vai ter que fazer o V2. O V2 é muito forte. E para fazer o V2, você já precisa ir me ocupando ele desde o começo, mano. Desde o comecinho. É. Porque senão vai chegar lá no final. Tipo assim, você pode até upar depois, né? Mas é que dá mais rolê, né? Eu já tenho que ir uma vez, mas eu não consigo ficar, mano. Sou... Dei... Dei... Dei mancada. Mas eu acho que dessa vez, se a gente focar mesmo em ficar usando... Eu acho que vai. Espadachinho... Hum... Hum... Aí o negócio compita, né, mano? Então, tipo assim... A gente só tem o poder meio que... Da espada, né? Diabluzinho. Desviei. Ó. Cara, bom demais, mano. Você tá doido, velho. Ô, esse hack da observação ajuda demais, família. Demais, demais, demais. Mas, obviamente, que o melhor que você faz é tentar despertar, tipo assim... O mais cedo possível, como eu falei. Nossa senhora. E também não é torre do ataque que a gente vai esquivar, né? Quando tiver ativo, eu acho que todo ataque meio que funciona. Na verdade, tem uns que não funcionam, tá? Verdade, bem lembrado. Tem uns que não funcionam. Mas, assim, são raros e tal. Mas eu acho que da maioria do que o pessoal... Né? É... A maioria esquiva, né? Obviamente que é melhor você pegar e pegar o hack V2, que tu consegue ver mais um monte de informação. Tipo, um monte, um monte, um monte, um monte mesmo, mano. Quando eu digo um monte, a coisa é doida, mano. Mas você consegue ver um monte de informação que, olha... Isso... Acho que na hora da batalha faz total diferença. Ah, não vou arregar pra tu não, hein? Pronto. Nossa, eu dopei dois levels. Hum... Hum... É uma coisa que, né? Né? Não acontece duas vezes. Tipo, começa a ficar mais difícil, começa a... Ah, né? Mas, rapaziada. É isso. É... Eu queria mostrar pra vocês, né? Queria pegar o hack do observação. Eu sempre falo isso. Mas eu preciso começar a correr, né? Pra tentar alcançar o Nicolas. Pra não ficar pra... 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 Né? Eu vou fazer isso. Pode ter certeza. Mas, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fortalece. Tamo junto. E... Tchau!